Se uma equipe com oito pessoas leva doze dias para construir uma casa, em quantos dias seis pessoas conseguirão construir a mesma casa? Bom, galera, vamos montar aqui nossa regra de três, né? Se oito pessoas levam doze dias, aí você tem aqui agora seis pessoas que vão construir em X dias. Vou até colocar aqui, ó, pessoas e tempo, beleza? Agora, olha só que interessante. Tem gente que acha que a regra de três sempre é multiplicar cruzado, mas não é assim. Você sempre tem que analisar as grandezas primeiro. E quanto mais pessoas, eu não estou olhando para o número, estou olhando para a grandeza. Quanto mais pessoas, menos tempo eu levo para construir. Com certeza, né, gente? Tem mais pessoas. E aí, nesse caso, como elas estão em sentidos opostos, é uma regra de três inversamente proporcional. E aí você multiplica assim, tudo bem? Na mesma linha. Então, nós temos aqui seis vezes X, que vai dar seis X, é igual a oito vezes doze. Eu não vou fazer oito vezes doze, olha só por quê. X vai ser igual a oito vezes doze, dividido por seis. Doze por seis dá dois. E aí fica mais fácil. E só sobrou oito vezes dois. E oito vezes dois vai dar dezesseis. Gabarito, letra D. D de, bacana, né?